Jogando em casa, na noite desta quinta-feira, o União Esporte Clube recebeu a equipe do Atlético Goianiense em partida válida pela Copa do Brasil. A torcida do Colorado, mais uma vez, demonstrou força e foi ao estádio prestigiar o time como forma de dar aquele empurrãozinho ao vermelhinho rumo à sequência no campeonato. Com a bola rolando no primeiro tempo, as melhores chances foram criadas pelos visitantes, que a todo custo buscavam abrir o marcador com tentativas claras de gol. O Colorado, por sua vez, tentava manter as marcações e até ensaiava alguns contra-ataques. A partida seguia 0x0 até que nos acréscimos do primeiro tempo, De La Torre mandou um chute direto e balançou a rede do União logo após lançamento na área e assistência de Jorginho, fazendo assim 1x0 para o Atlético. Na volta para o segundo tempo, os visitantes tiveram várias outras chances de dar números finais à partida e consolidar a vitória. Em alguns momentos, a vantagem do time goiano era colocada em risco por conta das reações do União, que em várias outras situações do jogo buscava empatar a partida e em dois lances perigosos, entre 34 e 37 minutos da etapa complementar, levou perigo até o goleiro do Atlético. Foram duas verdadeiras bombas na trave lançadas por Jean e Gabriel Júnior. Apesar da insistência e força de vontade do União, foi o goianiense que ampliou. Nos acréscimos, Ayrton e Shailon balançaram a rede e deram números finais ao jogo. União 0x0, Atlético-goianiense 3x. Com este resultado, o União Esporte Clube acabou se despedindo de forma prematura da Copa do Brasil. E volta a campo, desta vez, pelas quartas de final do Campeonato Estadual, já no próximo domingo, contra o Esporte Sinop. No jogo de ida, o Colorado venceu por 3x0.